Tá pensando em abrir um negócio? Ou começou recentemente um empreendimento? E muita gente tem falado pra você abrir o MEI. Mas você não sabe direito o que é ou como fazer isso? Tá com dúvida por onde começar? Então, o seu lugar é aqui, porque eu vou te contar tudo o que você precisa saber pra ser um MEI. Oi, eu sou a Amanda, e no PJ de hoje você vai saber quais são os benefícios do MEI, quem pode ser MEI e o passo a passo de como abrir o seu MEI. Se você já sabe quais são todos esses benefícios e se tem certeza que se enquadra nas categorias pra abrir o MEI, o que você quer mesmo saber é o passo a passo pra poder tirar o seu MEI, certo? Então, pode acelerar o vídeo pro capítulo para abrir o MEI. É só conferir aqui embaixo onde começa essa parte. Mas, se você tá começando agora e quer entender o MEI do zero, fica aqui mesmo. Então, chega de enrolação e bora começar do começo. Afinal, o que que é o MEI? MEI é a sigla para Microempreendedor Individual, uma categoria empresarial criada no Brasil em 2008. Ele foi feito pra formalizar e simplificar a atividade empreendedora de trabalhadores autônomos, de pequenos comerciantes, prestadores de serviço e microempresários que se encaixem nos critérios que são estabelecidos pela legislação. E você também precisa saber que é através dessa categoria que você, empreendedor, consegue obter um CNPJ e ser incluído no regime tributário do Simples Nacional. E por que você vai querer ser enquadrado nessa categoria? O que que é que tem a ganhar? Vamos falar do que interessa, né? As vantagens. Pra começar, o MEI é prático e fácil na hora de abrir. Você não vai precisar ter que passar por um monte de burocracia. Ele é tão prático que você consegue fazer tudo pela internet e melhor, de forma gratuita. E calma que ainda nesse vídeo eu vou te contar os detalhes e, é claro, te passar as melhores dicas. Mas antes, vamos terminar de entender quais são as vantagens. Uma delas são os baixos custos em ser MEI. Isso porque você só vai precisar pagar o imposto mensal, que custa entre R$ 66,00 e R$ 71,00, mais ou menos, a depender de cada categoria. Ó, é importante lembrar que esse valor pode mudar ao longo dos anos. Então, estamos considerando o valor de 2023, tá? E esse imposto é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. E ele corresponde a todos os tributos necessários para ser MEI. E é importante ressaltar que esse é o tipo empresarial que paga os menores impostos, por estar enquadrado em um regime tributário próprio. Outra vantagem é que, com o MEI, você passa a ter acesso a benefícios previdenciários, como o INSS, licença maternidade, aposentadoria, entre outras vantagens. Um exemplo é o caso da licença maternidade, que passa a valer após 10 meses de contribuição, e você recebe o valor de um salário mínimo no período da licença. Além disso, como MEI, é possível emitir nota fiscal, usar maquininha de cartão no seu negócio e abrir uma conta no banco com uma pessoa jurídica. Com esse último, você passa a ter acesso a linhas de crédito empresarial. Bem vantajoso, né? E por fim, mas não menos importante, pode até mesmo ter um funcionário registrado na sua empresa. Muito chique, né? Mas, afinal, qualquer pessoa pode ser MEI? Não, não pode. Você precisa cumprir alguns requisitos para se encaixar como MEI. Existem algumas restrições, tanto de faturamento quanto do perfil profissional. Em relação ao faturamento, hoje, em agosto de 2023, o limite máximo anual para se enquadrar como MEI é de R$ 81 mil. Além disso, o MEI não pode ter participação em outra empresa como sócio ou proprietário. E lembra que eu te falei que poderia ter um funcionário? Mas só pode um, tá? Então, beleza. Já vi que me enquadro em todas essas condições. Faturamento até R$ 81 mil, não ter participação em outra empresa e ter no máximo um funcionário. Já posso abrir meu MEI? Ainda não. Infelizmente. Existem alguns serviços que não podem emitir um MEI, que é o caso de profissionais liberais que são ligados a um conselho, como médicos, advogados, dentistas, engenheiros e psicólogos. Eles não se enquadram como microempreendedores individuais, portanto, não podem ser MEI. Se o seu caso não é nenhum desses, aí sim você pode abrir o seu MEI. Se você quiser ter certeza absoluta que a sua atividade está dentro do que é permitido, existe uma lista com todas as categorias profissionais aptas que você pode conferir. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder olhar depois. Ah, antes que eu me esqueça. Mas, se você for CLT e quiser empreender como uma atividade paralela, pode ou não pode abrir o MEI? Sim, você pode. Não tem problema, mas tem um porém que é importante saber. Em casos de demissão do seu emprego como CLT, você não tem mais seu seguro-desemprego garantido. Ué, mas por quê? Isso porque é entendido que com o MEI você tem uma renda extra e consegue se reestruturar sem necessidade de ajuda, entendeu? Vale considerar isso também, se for o seu caso, tá? Então, chegamos no grande momento. Você já entendeu as vantagens e já entendeu se está dentro do perfil que pode abrir o MEI. Então, vamos ao que interessa. Como abrir o MEI? Bora botar a mão na massa. Pega o papel e a caneta e vem comigo e eu vou te dar até um tempinho para pausar o vídeo para pegar todas as suas coisas. Vai lá, pode ir que eu te espero. A primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar o site do governo federal e fazer um cadastro. Sim, simples assim é tudo pela internet. Sem fila, sem espera e sem precisar sair de casa. Uma dica super importante é que todo o processo de abertura do MEI é gratuito. Então, muito cuidado para não acabar caindo em golpe ou acabar entrando em algum link errado. Existem diversos sites que cobram para fazer o registro. Então, eu vou deixar aqui na descrição também o link do site oficial do governo federal para você não ter erro e não cair furado. Agora que você já fez o cadastro e já está alugado no site do governo, o que fazer? Calma, eu vou te explicar. Vai no portal do empreendedor e seleciona Serviço de Formalização de MEI. Na sequência, pode clicar em Quero Ser. E depois, vai para a opção Formalize-se ou Gov.br. Depois de todo esse percurso, chegou a hora de terminar o seu cadastro. Com os seus dados pessoais, preencha o número do seu título de eleitor ou o número do seu recibo da Declaração de Imposto de Renda. Lembre de deixar esses documentos separadinhos na hora que for fazer a sua abertura do MEI para não atrasar mais ainda. Depois, coloque o número do seu celular para que você possa receber, via SMS, o código que vai ser solicitado enquanto estiver fazendo o cadastro. O próximo passo é bem divertido, tá? Pessoalmente é o meu favorito. Mas também tem que prestar bastante atenção. Você vai definir três informações sobre o seu serviço. O nome fantasia da sua empresa, onde pretende atuar, é de casa, endereço comercial ou via internet, por exemplo. E quais atividades você irá exercer. Como assim atividade? Lembra aquela lista que eu te falei lá atrás? Esse é o momento que você irá cadastrar em qual tipo de atividade você se encaixa. Pode parecer besteiro que eu vou te falar, tá? Mas é bem importante fornecer informações precisas sobre a sua atuação. Nada de inventar moda ou colocar algo aproximado que você acha que pode encaixar, tá? Dessa forma, você vai evitar problemas lá na frente. Agora, você vai informar o seu CEP residencial e do local que irá funcionar a empresa. Ah, mas o seu CEP residencial e o comercial é o mesmo? Pode preencher com o mesmo e tá tudo certo. Prontinho! Depois de seguir esses passos, é só emitir o certificado de condição de microempreendedor individual. Mas, por favor, tire um tempinho para ler antes de emitir, porque esse documento apresenta todas as suas obrigações e deveres como MEI. Agora sim, seu CNPJ vai ser gerado na mesma hora nesse certificado, que também é conhecido como TC MEI. Com o documento formalizado, pronto! Agora você é um MEI. Viu? Confia, eu te falei que era rapidinho. Você aprendeu tudo o que você precisava saber, não só para decidir se vale a pena ou não abrir um MEI, mas também aprender o passo a passo de como abrir. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. E para você saber mais sobre a jornada de empreender, acompanhe a gente aqui no canal. Afinal, abrir o MEI é só o começo, né? Para ficar por dentro de tudo isso e muito mais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não deixe de comentar o que você quer saber para eu poder te ajudar no seu negócio. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!